Voltamos com o Esporte Fantástico, porque RON RON RON, é! Chegou a hora de conhecer o Papai Noel do programa, quem será? Será que você adivinha quem é? Olha, aqui vai uma dica, hein? Ele já foi campeão brasileiro de futebol e paulista também. Bom, e além de ser um figuraça, ele arrasou no quesito solidariedade. O Papai Noel esqueceu que foi atleta até pouco tempo atrás. Chegou dando uma canseira no nosso cinegrafista. Dá a canseira nele. Mostrou que tá fininho. E aqui já vai a primeira dica de quem ele é. É um figuraça que precisou carregar na maquiagem pra parecer que veio do Polo Norte. Eu tô um pouco escuro porque eu caí e saí do chaminé. Agora a gente já pode abrir a imagem pra mostrar o Papai Noel que tá quase pronto. Nós colocamos um óculos e depois vocês vão saber por que a gente colocou esse óculos pra não entregar ainda quem é o Papai Noel. Ai, tá queimando! Que isso, Papai Noel? Este Papai Noel é uma das figuras mais engraçadas do futebol. Só o saco que tá murcho. Tem que trazer os presentes pras crianças. Olha, olha! Já na rua, em frente à instituição Pérolas do Bom Jesus, ele causou no trânsito. Coloca o cinto de segurança. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Dá o meu aí! Ho, ho, ho! Não fale no telefone! Ho, ho, ho! Bandeira 2 hoje! Arigato! Arigato! Sananarai! Não posso nem ver! Bom, agora que o Papai Noel já parou o trânsito, tá tudo tranquilo aqui, Papai Noel, nós estamos hoje numa missão especial. O senhor vai entregar presentes pra uma instituição que cuida de jovens com algum tipo de deficiência. E que tem tudo a ver com o futebol, porque também é mantida por um ex-jogador. O que o senhor acha disso, Papai Noel? Maravilhoso! Todos nós somos iguais. Vamos lá, então, que as crianças estão esperando? As crianças estão esperando. E aqui tá a recompensa deles, muito presente. Mas o presente maior é o amor que Deus tem pra cada uma dessas crianças. Vamos de bola! Vamos lá, então! Bora! Foi só o Papai Noel aparecer que a alegria tomou conta do recinto. Pra recepcionar o Papai Noel, Tobias e Geraldão também aqui, ó. A gente jogava muito. Ídolos do Corinthians. Ho, ho, ho! Papai Noel chegou! Muito obrigado, Tietchaninho! Valeu, meu bebeu! Com o apoio da prefeitura, Tobias, goleiro do Corinthians dos anos 70, dirige o abrigo. São 20 jovens e adultos com limitações cognitivas e intelectuais que moram ali. Muitos deles nem recebem mais visitas. Por isso, pra eles, ter ali o Papai Noel foi um momento especial. Amém! Teve foto e muito abraço. Mas o que a turma queria mesmo era presente. E o Papai Noel foi paciente. Entregou um por um. Tietchaninho, Papai Noel. Abraço, Papai Noel! Oh, oh, oh! E não é que o Papai Noel quase arrudou confusão. O Papai Noel quer bola. Ah, Papai Noel! Puxa a bola! Ele mostra pra você como ele sabe bastante com a bola. Vamos jogar bola, então. Vai, Lucas! Joga com ele e tem um barba. Papai Noel, você não tem um barba. Olha só. A barba não dá. O Papai Noel marcou cada golaço. Até driblou a timidez de alguns deles. Flex! É lei! Se ele não vai lá, o Papai Noel leva. O Papai Noel leva. O Papai Noel leva. Leva, o Papai Noel leva. Um abraço, o Papai Noel. O quê? Mais um abraço e uma goleada de simpatia. Viu? Tá apertado a bola do Papai Noel. Tá doendo as janetas. Viu? Olha o Papai Noel tá andando. Tava na hora de revelar quem é esse bom velhinho. O Papai Noel acho que tá mais suado do que quando jogava a bola. Mas na verdade, então nós vamos começar tirando óculos pra matar a charada. Talvez alguém já imaginasse quem é esse Papai Noel. Pode tirar o óculos, Papai Noel? É! Aí, esse olho caidinho aqui, já não deu pra ver quem é? Tcharam! Mal começou a trilha de suspense e... É o Papai Noel? Aí, o Papai Noel! Quem falou, quem falou, quem falou? É o Trenha! Aí, essa menina! Vai ganhar um presente! O que é isso? Vai ganhar a bota, vai ganhar a bota do Papai Noel. Aí, o Papai Noel! Bom, quem é corintiano conhece! Tá sério! É isso aí! Já que nenhum palmeirense acertou, a Andresa matou a charada. Panteou o óculos e eu dei o vaso gato. Você matou a charada pelo olho dele, fala sério! Pelo olho dele! Mesmo tendo faturado mais títulos pelo Palmeiras, Amaral se emocionou com o acerto da corintiana e com a festa dessa turma. Eu não tive essa experiência de ganhar um presente no dia de Natal, né? Hoje, estando aqui, dando esses presentes pra essas pessoas, e eu acho que tem que agradecer a Deus e pedir que Deus possa abençoar vocês e que ano que vem o Papai Noel vai voltar de novo, mas com um ar-condicionado. Enquanto Amaral se livrava da roupa para refrescar, Geraldão e Tobias, ídolos do Corinthians de 77, aquele que tirou o timão da fila de 23 anos sem títulos, falaram da emoção de passar o dia com pessoas tão especiais. Na minha infância eu tive muita dificuldade e presente, assim, em final de ano era difícil assim pra gente. Pra muitos que vivem ali, foi o dia mais especial do ano. Gostou do Papai Noel? Uhum. Valeu a pena o dia de hoje? Valeu. A família deles, na verdade, não são todos que tem, né? Assim, alguns tem, alguns vão passar o Natal, mas outros não e vão ficar aqui com a gente. Eu quero agradecer a você, peço a oportunidade. Eu sou campeão aqui, muito obrigado de coração, tá? Você nem imagina o quanto você tá achando essas crianças. Uma coisa que é importante, eu ganhei já três brasileiros, quatro paulistas. E o título mais importante da minha vida foi o que eu ganhei aqui hoje, então todos vocês estão de parabéns, viu? E se é dia de dar presente, aqui vai o nosso, alegria contagiante dos bastidores do Papai Noel Amaral, um craque na arte de se divertir. Tchau! Na ferra aí, Papai Noel? Não, não, não. Tá feita o passarão aqui, né? Não, não. Tá feita o passarão aqui, né? Parece água. Amaral, parabéns pra você. Obrigado por participar do Esporte Fantástico. Feliz Natal pra você e pra todo mundo.